E aí galera, beleza? Tô trazendo um vídeo de Plumstead Battle 2 aqui pra vocês É um jogo que comecei a jogar recentemente, mas Eu já gostei muito do jogo Como vocês podem ver aqui, eu Gostei todo o jogo que acabei me viciando Desbloqueei todos os macacos possíveis E bom, agora eu vou tentar jogar umas partidinhas Tentar dar umas dicas Dar estratégia E eu tô juntando dinheiro pra Tentar comprar um novo herói Provavelmente eu vou comprar o Benjamin Mas para uma ranking aqui Básica Quando a gente é partida eu volto E aí galera, voltamos Mapa Jardim não gosto muito Esse mapa também não gosto muito, mas Não tem o que fazer, né? Beleza, eu vou surpreender Tá cheio Cara Eu me interesso muito em colocar o Boomerang nesse mapa E colocar o O atirador pra Dar aquele peguejo de empurrar bom pra lá atrás Empurrar bom não, empurrar bom abre Mas né, só esperando esse adversário aqui Começar a partida Dando beijinho pra ele Falando isso, não tinha dado pronto Foi mal Mas de boa Já vamos começar como Lobinho, doido Eu gosto do Eu gosto do Bora começar a colocar na guindolina Que só é recentemente que eu descobri que é mulher E vamos deixando por enquanto Se você não sabe porque o seu adversário Manda muito balão pra você É porque você tá vendo aqui do lado No balão azul, na esquerda Quando eu mando, tem uma setinha pra cima 1.3 Então, isso é o quanto o meu dinheiro Vai crescer por rodada Tá vendo ali em cima, ó, que tá o meu 2 A linha no verdinho Do lado do, hoje tá escrito rodada 2 barra 40 Tá ali o meu dinheiro subindo É porque eu tô mandando o balão pra ele Aí toda vez que eu mando o balão Eu ganho 1.5 a mais Então, se eu fico mandando Eu vou ganhando cada vez mais e mais e mais e mais dinheiro Tive vez que eu consegui pegar 2 mil ali Ou seja, cada vez que aquela moeda gira Eu ganhava 2 mil de grana Tipo, eu literalmente enchi a arena de arquimago Ai, nossa, que cagada, mano Falando em mago, eu esqueci de colocar mago pra Pra eu Ver camuflado E aí, como é que faz agora? Eu vou ter que botar um monte de Nossa, mano, pior que tipo Deixa eu pôr aqui Calma que não pode passar nada Não pode também que não vai Dá mal medo, pô Já passou beleza Isso só porque... Olha, ó É metade de um vacilo, pô Pra tu perder esse jogo, mano Eu tô me dando só porque Porque eu esqueci de o papo pra Disparar ainda mais rápido, mano É um vacilozinho Um vacilozinho Do White Base Ó, já bota aqui, ó Agora acabou Pro cara, tá ligado? Acabou o ladão E é isso Porque eu preciso colocar esse cara aqui Eu vou ter que juntar 4 meios, pouco Pra conseguir colocar Ai, mas contra camuflado, cara Contra mago eu tenho Eu tenho vários recursos aqui Que eu sou muito atualizado em 22 Mas aqui, pô Ah, né Então cara, são 1.500 O preço não sai da maia rápido, né Gosta muito Ó, vocês podem olhar ali na esquerda Que tipo, os preços vão mudando O quanto de cada Blondeira Sobe o seu dinheiro aí em cima Vai mudando também Tem uns que dá bem mais Tem uns que dá bem menos Tipo, olha agora O meu, como é que ele vai subir Ó, como é que tá subindo Ah, tá subindo até que lento Mas, tá subindo de 4 em 4 Isso é muito, muito bom Principalmente agora no início Vou colocar isso com a intenção De juntar 3.500 Mas não vai dar tempo Vou ter que botar Isso daqui com tiro só salhante Depois tiro de ricochete Tem que botar balas ainda mais rápidas Já bota tiro rapidão Eu vou ter que botar balas ainda mais rápidas Eu vou ter que priorizar Colocar balas de ricochete Do que colocar Outras coisas Agora eu volto A mandar balão preto Ou posso mandar aqui, ó 4.560 Eu gosto de fazer isso daqui, ó Porque sobe, tipo, muito E principalmente que O meu adversário não tá mandando nada Meu Deus, ele não destrói chumbo Mentira Ganhei Nice demais Você viu, tipo Eu cometi um erro Só que ele cometeu um erro maior ainda E deu no que deu Vencemos O que aconteceu? Eu cometi um erro De simplesmente não Ter nada pra calteira camuflada Eu devia ter colocado Um macaco submarino ali No lugar do macaco Atirador Porque aí eu ia Porque, ah Como que o vegetal tá mó ab Sendo que a estratégia era Usar o macaco atirador Eu ia simplesmente usar o upgrade Do A outra linha Do Macaco bumerangue Que essa linha Acho que é do meio É Bumerangue Substitui Bumerangue Muito rapidamente Que alça mais danos Abum Clássimo Ab E Também Depois de colocar o turbo Tá ligado E no É Seria mais ou menos isso Submarino Porque colocar naquelas Lagoinhas ali Tá ligado E ele tem Uma habilidade bem boa Cadê Aqui ó Aqui a submissão de suporte Que é Particularmente É o que eu mais gosto É Se eu não for colocar o reto De glutônio É logicamente bem melhor Mas eu gosto bastante De deixar assim Que é Que é Que é Permanente Mas Camuflados No seu raio Infelizmente Ele não ataca Então o que eu faço Eu coloco um dele Opa até aqui Depois eu boto Tipo Sei lá Um sniper Boladão Sei lá Algo que dê muito DPS Porque o sniper Tem Quase que eu compro Aí Boa É Aqui ó Sniper boladão Porque ele tem Esse aqui ó Rifle automático Não sei se vocês já viram Mas esse daqui Dá muito Muito dano Ah Pegou o que eu falei Pra vocês É esse daqui ó Que ele imobiliza blooms Outro que eu gosto Muito de colocar também Tipo Eu coloco uns Quatro imobiliza blooms Porque Aquele bloom vermelho Não Não lembro o nome Mas Quando ele é destruído Ele lança Quatro blooms menores E se tiver quatro Desse daqui Já vai tankar Super easy E eu gosto De colocar dois Desse Porque sim Porque Eu acho muito bom E depois que eu coloco Quatro desse E dois desse E isso Quando eu tô fazendo Uma run Daquelas que eu tenho Muito dinheiro Eu faço Até aqui Descarga de suprimentos Que tipo Eu fico com muito dinheiro Eu fico só Eu tô entendendo Mas isso daqui é o máximo E Bom Normalmente eu uso O mago Que vai revelar Camuflado Que ao mesmo tempo Que tipo Eu posso Se eu perceber Que tá passando Eu já vou criando Mais Esmaga Moab Ou até o Refilho automático Normalmente também Eu uso aqui O mago Que tem uma Upgrade super caro Porém Super bom Que aqui Lança arcana Enorme É tipo Lança arcana Tipo ele não fala Que dá mais dano Na classe Moab Mas ele dispara mais rápido Por causa dano enorme Na maioria É esse tipo de blooms Só que tipo Como na foto tem Que ele causa dano Em Moab Então logo eu já falei Ah Ele é muito bom Para o Moab O ruim É que eu sou pobre Tipo Fui inventar Comprar todos os Macacos Sendo que tem Os que eu não uso Tipo Desses daqui Eu nunca usei Quer dizer Eu já usei todos Mas tipo Eu usei Foi algumas vezes Para testar Mas Eu nunca usei muito Tipo A vila E nem a fazenda Porque Desde que eu descobri Aquela estratégia Dos balãozinhos A estratégia Da financiamento É meio inútil Não é que Eu tenho que colocar Mercado Ou até tentar Colocar um banco Eu acho que Muito caro Cara Que eu comprei Coisa de novo Mas beleza Estou quase gastando Dinheiro Do cartão de crédito Mas Bom É isso que eu quero Mostrar mesmo Ah Normalmente Quando tem um mapa Agora esqueci o nome É um mapa Que tem Que é No meio Ele tem um triângulo Com cristal vermelho Não lembro Eu gostaria de colocar Esse daqui Ó Com esse upgrade E Pro terror Tecnológico Muito Muito bom A habilidade de Inclinação Destrói completamente A maioria dos bons Sobretudo na área De explosão Ou seja Deixa ele no centro Tudo que passa no centro Acabou Entendeu É isso que eu queria mostrar Então galera Tô meio doente Foi mal É Mas era esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Mostrei minha estratégia De uma parte de aqui Que eu Foi boa Pra mostrar Porque Eu mostrei Mostrei Os meus vacilos Tipo O que você não deve fazer É que tipo É você esquecer De botar um mago Um bucaneiro Alguma coisa Pra revelar Bloom Porque eu prefiro Muito mais Tipo Algo que revele Bloom permanentemente Do que Sei lá Ficar botando Um monte de Ficar botando Um monte de sniper E tipo No lugar de botar Visão noturna Deixar de botar Visão noturna E colocar Sei lá E falta mágica Com alto calibre Que eu acho Bem roubado Meio óbvio Porque é roubado Ou esmagar Bloom Com um tiro Rápido Porque Quanto mais rápido O tiro Mais rápido Ele vai esmagando Bloom Tudo mais Você tem que colocar Esse daqui Que atrapalha Muito Nossa build Entendeu Então Sempre vou colocar Um bucaneiro Aqui Suporte Ou Um maguinho Esse daqui Reluzente Uma imagem obscura E revela A alocação Das bancas Permanentemente Mas Tá mal Mas bom Finalizando Pela segunda vez O vídeo Espero que vocês tenham gostado Um abraço Beijo Falou E fui Até a próxima Tchau Tchau